A viagem do senhor vai ficar 300 reais, beleza? Beleza É que a gente não liga o taxímetro de noite não Por causa do sol, o sol não atinge o motor Ele acaba não aquecendo o taxímetro E assim o motor fica frio, beleza? Tô melhor O que aconteceu? Esse caminhão é de quem? Esse caminhão eu achei na rua, tava abatido Aí eu entrei nele porque minha moto pifou e o mecânico não vinha Aí eu falei, ah, ele tá aqui Eu também Eu tenho que ir lá buscar meu carro Eita, gente, você tá chorando bem não, hein? Entendi, entendi aí É, aí você achou o veículo na rua, você pegou e veio andando nele, é isso mesmo? Tava abatido isso Entendi, entendi Entendi, só um minutinho Vou tirar aquele veículo da rua aí, vigila aí pra mim, soldado Tudo bem Quer me vigiar, soldado? No momento não dá não Mas dá pra ficar olhando Quer me algemar? Vamos ver o que o sargento vai fazer Vamos ver o que o sargento vai fazer É, você tá sendo procurado mesmo Olha o águia tá aí Meu amigo Que é isso aí, sargento Fábio dozido aí, o caminhão Fábio, cuidado com o helicóptero na sua cabeça Vê, sargento, o que aconteceu com o caminhão? E aí, princesa Essa aqui ela é... É... O sargento já... O caminhão já mandei remove ali E aí, minha princesa Que que aconteceu com você? Você tá... Cadê seu carro? Você não tem carro? Eu tenho carro, mas tá emprestado para um amigo E minha moto acabou pifando Poxa, princesa Brincadeira, hein? Não tem ninguém para vir te buscar aqui, princesa? Não, ninguém me aceitou Ninguém veio me buscar Tá, o seguinte, ó É... Não tem ninguém Tem nenhum amigo que saiu na cidade Pode vir te buscar aqui? Ninguém Eu preciso falar... Depois com você, soldado Bob Sargento Bob, desculpa Ô, soldado, só um minutinho Que eu vou ter um particular com essa princesa Que eu já conheço ela Só um minutinho, soldado Beleza, vai lá Qual a versão do senhor aí? O que aconteceu? Oi, então Eu tava dirigindo E no meu trabalho, né? Aí O... O cara aí O bot Entrou na minha frente Bateu no meu carro Aí agora Como que eu vou trabalhar, senhor? Aí O senhor vai ter que chamar o mecânico Agora vai poder consertar esse carro, hein? Eu vou até... Não, mas eu sou mecânico, senhor É, então Só tem que chamar o amigo do senhor aí Que tem alguma ferramenta para consertar aí O senhor tem alguma... Não, mas eu posso Separar meu... Eu posso, eu posso Eu posso Eu posso separar meu dipe Tranquilo, mas eu vou ter que aplicar a multa no senhor Porque o senhor tava em alta velocidade Alta? Não, senhor Não tava, não Estava na velocidade exigida pela lei Não, senhor Eu tava ali verificando Eu vi o senhor em alta velocidade Friou na traseira do carro Não, não Eu não estava, senhor Não estava... O senhor tem provas? Sim, senhor Eu estava olhando ali Pelo amor de Deus, senhor Não tenho dinheiro Eu tava indo trabalhar O nome do senhor é Lulão Na verdade O nome é Luiz Inácio, né? Exatamente Exatamente Eu sou presidente, entendeu? Estava fazendo o meu trabalho Estava indo para o meu trabalho Quando os senhores aí, ó Como pode ver Bloquearam a pista e me deram uma fechada Os senhores quem? Os senhores aí de carro, ó Aquele carro ali, ó Que tá no meio da pista, lá, ó Não, não O senhor estava em alta velocidade O senhor tá... Tá falando que eu tô mentindo aqui? Não, jamais Eu não estava em alta velocidade Simplesmente, ó lá, ó Viu o que acontece, ó Eles saem do nada e batem Mas se o senhor tivesse na velocidade correta O senhor podia ter freado, não? Eu tentei desviar, obviamente É, mas infelizmente Eu tenho que aplicar uma multinha no senhor aí Por alta velocidade, beleza? Ok, ok Pode, pode dar multa, senhor Vou reparar meu carro Já posso ir embora, senhor? Não, senhor Só um momento Ô, mecânico Como é que é o nome do senhor aí mesmo? Eu sou o Luiz Inácio Lula da Silva Ô, senhor Lula O senhor é mecânico? Exatamente, senhor Tem como o senhor dar um reparo aqui na minha motocicleta aqui Que tá saindo fumaça Se não for incomodar o senhor aí A gente pode pagar pro serviço aí Ah, então vamos fazer o seguinte Ok, vou fazer isso O senhor conserta aí o carro aí do cidadão A moto do cidadão aí Eu preciso te pagar a multa, beleza? Beleza, beleza Eita Tá vendo? Multa essa senhora aí, ó O que é que você passou pra aqui, meu? Que isso? Nada, nada Você tá atropelando todo mundo? É, pá Ó, o senhor pode resolver isso aí, hein? Tenta tirar aquele caminhão do meio da estrada ali com o seu guincho ali depois Como que eu faço isso? Eu tô aprendendo agora com esse trem aqui E aí, Sargento Bob? Dá uma dica pro cara ali? Aí minha motocicleta Ele não arrumou nem minha motocicleta? Já arrumei aí, ó Tá zero bala, hein? Aí, ó Não tá bom, é? Mas tá fumaçando Pra mim tá saindo fumaça aqui, hein, senhor Lula Tô achando que o senhor não tá conseguindo arrumar esse direito não, hein? Não, pra mim isso tá novíssimo, hein, fulha Tenta dar mais um reparo aí Que essa moto tá saindo muita fumaça aí Vê aí o que tá acontecendo aí Agora ficou boa? É, essa mecânica eu não sei não, hein? É, mais ou menos, mais ou menos É, sei não Essa mecânica aí é muito falada Acho que eu vou aplicar aquela multa nele, né? Tá bom, você é nadrão, mano Mas... Mas pelo amor de Deus, gente Dá uma moral pro presidente aqui, rapaz Eu tô achando que esse kit de reparo seu Não tá dando muito certo não, hein, seu Lula Olha, eu estou atrasado para o meu trabalho Os senhores poderiam aplicar a multa Pra eu poder seguir em frente e fazer o meu trabalho? Vai lá, seu Lula Tá liberado Pode pegar seu guincho e pode ir embora aí, vai Vai, tá liberado Pode ir, vai lá Graças a Deus, obrigado, hein, brigadinho Bom trabalho aí pro senhores A próxima vez aí, ó Vou apoiar minha rodovia aí Falando mais devagar, hein? Che, vamos lá pegar nos motocas Vamos lá pranjar fundo nesta bosta Tá, vai que a sargenta Dá uma traçada, hein? Fala, minha princesa O que você precisa? Princesa Princesa o escambau, tá? Primeiramente Não é possível pra mim Eu não fiquei com ninguém Olha Não mente pra mim Ó, minha princesa Minha princesa Tá tendo um roubo na cidade Roubo em andamento Eu vou ter que ir lá ver o roubo, tá? Você vai ter que me desculpar Vê se você consegue algum amigo ver o City Buscar Tá tendo um roubo de banco Eu vou ter que me retirar Você vai me desculpar Mas eu te adoro, minha princesa Tô morrendo de saudade de você Isso, me deixa mesmo, tá? Tchau Fica com a Pabla Eu não quero mais você mesmo Me deixa andando ainda, meu Deus E aí, cidadão? Ô, boa noite, senhor Boa noite O que aconteceu com o veículo do senhor? Então, lembra daqueles reparos? Sim Acabou a gasolina Aí fica difícil, hein? Dá uma carona pro senhor até a sua... Oficina lá O senhor sabe onde que é a oficina do senhor, aí? Não faço a menor ideia É, eu vou fazer um chute aqui Marquei ali um local, hein? Ah... Perdi ideia, cidadão? E aí Opa, boa noite Boa noite Procurando alguém aí? Eu vim resgatar meu amigo Conhece a senhora aí, ô cidadão? Conheço não, senhor E aí, senhor Tá contando a mentira em pouco Eu tô achando até que aquele carro ali é roubado, viu? E aí, senhor Dá uma paradinha, hein, rapidinho E aí Vou fazer uma verificação aí Que veículo aí é da senhora? Oi Que veículo aí é da senhora? Não, é não É do meu amigo É do seu amigo, né? Vou pedir sua identidade aí, por favor RVN, Oliveira, é isso? É Raven Ah, tranquilo Vou fazer uma verificação no veículo aqui A senhora pode chegar mais perto aqui? Ó, se o carro for da senhora, eu vou pedir pra abrir aqui um bota-mala e ele vai abrir, correto? Aham Então eu vou pedir aí Só aceitar E aí, senhora, como é que fica? E aí Esse carro é do meu amigo Ele falou que podia pegar Eu tô algemando a senhora aqui, por suspeita de roubo aí de veículo Até porque o vidro aqui onde a senhora dirige tá quebrado, né? Eu trabalho, senhor Eu sou mecânica Ah, a senhora é mecânica, mas tá quebrando vidro? O carro é do dono O carro é do dono O carro é do dono Tá ok, então E aí, cidadão Entra aí Mas eu vou com esse suspeito de bandido do meu lado? Não, não Pode ficar do meu lado aqui Mas tá algemado Tem perigo Ah, ok, ok, senhor Ok, senhor É que eu tenho medo, né? Perigoso ele É, sim Ele Ela Eu não sei, né? Vou tá deixando o senhor lá na sua oficina e depois eu levo ela lá Delegacia Eu também trabalho na oficina dele É, mas a senhora vai ter que ir comigo e explicar pro delegado lá que aquele veículo ali Mas não rola nenhum negocinho, não, pra me libertar Negocinho? Que negocinho? A senhora tá querendo subornar? Não, não, não Não Dá mais Acho melhor a senhora ficar quietinha até chegar lá na delegacia, hein? Pra não complicar mais o seu lado Ô, policial Qual é o mesmo nome do senhor? Tonhão da Silva Tonhão da Silva Ok, ok O agente Tonhão Aquele agente que estava conosco no reparo era o agente Bob? Exatamente O sargento Bob Sargento, ele é que comanda todo mundo, certo? Exatamente Pode deixar Vou ter uma conversa com ele mais tarde Sargento, você sabia que está diante de uma autoridade, certo? Certo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ao seu disposto, sargento Que isso, seu presidente Virou mecânico agora? Sabia ou não? Então, porque não temos um cargo ainda à minha altura Mas estamos Você sabia que a gente fazia um trabalho de metalúrgico, certo? Estamos tentando ganhar a vida, né? Não está fácil para ninguém, rapaz Foi até lá que o senhor ficou contando até nove, né não? Exatamente Agora são doze Mais um é treze É treze na cabeça, rapaz Nossa, é Estamos chegando aqui na oficina aqui do senhor A ver se o senhor reconhece se é aqui esse local aqui É, exatamente Olha Não é minha essa oficina É porque Eu trabalho aqui também Não, a senhora vai comigo Obrigado, senhor E o do... Ó, digo... Depois o senhor pode fazer uma averiguação nessa oficina Porque tem vários carros roubados aí dentro também, viu? Beleza Valeu aí, ô presidente Qualquer coisa eu volto aí para dar uma olhada nesses caras Obrigado, obrigado Positivo Bom trabalho, senhor Bom trabalho Medece, eu trabalho aqui Não Vai falar com o delegado E aí, gente E aí, menina Tudo bem? Vem aqui você Vem aqui você, você fica quieto Vem aqui você, querida Ai, cara Casa caiu, casa... Vem aqui, querida Eu estou falando com você, querida Casa caiu, casa caiu Querida Você não fica ali, querida E aí, seu cavaco Como é que tá? Vamos chegar mais pro clonco ali, seu cavaco Vem cá Querida Não, eu não perco Eu não perco essa briga por nada Pelo amor de Deus Pera aí Você não é tanta poderosa, querida? Não é, tá vendo? Olha, policiais não... Não intervenham, por favor Por favor, policiais não intervenham Vem aqui, querida Eu tô ocupado disso tudo, parça Olha, Sargento Como é que é isso aí, Sargento? Não vai fugir não, querida Vem aqui Soldado, fica na sua, soldado Olha isso, olha isso Safada Sua cachorra Depois a gente vai se resolver da cachorra, vadia Nossa senhora, ela fugiu Se eu tivesse com uma arma Nossa, eu já tinha matado a arma Princesa, princesa Você tá muito nervosa Você não pode ficar assim Nada de princesa Nada de princesa Eu fiquei sabendo Você me traiu com ela Eu não vou Eu não vou Eu não vou lavar roupa suja aqui agora Jamais Não vou Não vou Não vou Tá bom A gente se fala depois então Olha, ele tá tirando foto Tem até paparazzi aqui Eu deixei Eu deixei, eu deixei Dá, pode dar Dá um tapa na cara desse bombeiro Pode dar Pode dar borrachada nele Isso merece, vai, vai Toma Cai, cai Não, desculpa Desculpa Bomberudo 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 Gostei Piranha Isso, cai dura Sua piranha Meu Deus Eu não dou conta dessas meninas Ai, desculpa Não dou conta Sua piranha Meu Deus Ai, desculpa 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 Ai, desculpa